Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar reformando meu skate, né? Vou deixar ele mais bonitinho, mais minha cara e é isso. Se você tem skate, com certeza você caiu nesse vídeo porque você está querendo reformar ele, deixar ele bonitinho, do seu jeito, do seu estilo. E eu estou tentando fazer isso, né? Então, vamos lá. Mas antes de tudo, né? Já dê o seu like, inscreve no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Eu não ia gravar para o canal, mas eu falei, eu vou gravar. Porque vai que tem alguém que está querendo reformar o skate, deixar ele bonitinho, pintar ele, mas não sabe como. Então, vamos. Gente, eu estou usando tinta de tecido. Vai dar certo? Não sei, tá? Mas eu já estava como? Eu já estava começando a pintar ele. Eu usei duas tintas, né? Uma preta e uma branca, porque eu achei perdida aqui em casa. Então, eu decidi misturar, tá bom? Da Acrylex. E aí, eu decidi misturar as duas para ficar cinza e tal, mas eu queria meu shape todo preto. E eu não decidi tirar a minha roda, a roda do skate, porque preguiça, tá? Então, eu vou fazer tudo com a roda do skate mesmo, tá? Eu misturei aqui com a tinta, as duas tintas e um pouquinho de água, né? E eu vou terminar de pintar aqui e é isso. Então, gente, meu skate está ficando assim. Ele está ficando meio transparente, porque é a primeira camada. Vou ver se a tinta vai dar para fazer duas ou três camadas, sei lá. Tá? E o que eu estou fazendo? Eu usei meu pincel de maquiagem, meu Deus. Meu dedo já está todo sujo, já. Se eu comecei a pintar de assim, é de assim que eu vou fazer no skate todo, tá? Para não ficar aquelas marcas de coisas, sabe? Do pincel. Então, é assim que eu vou fazer. Aqui, ó, como é a parte da roda e tal, eu estou fazendo assim, ó, para poder pintar aqui e assim. Entendeu? E a roda, quando suja, eu estou passando um pano para tirar. Porque eu não sei se isso aqui vai interferir quando secar na roda, então eu estou pintando, eu estou tirando. Gente, terminei de fazer a primeira camada, agora eu vou deixar ela secar. E, enquanto isso, eu vou imprimir algumas coisas que eu peguei no Pinterest, umas ideias, umas fotos, umas coisas bem vibes, que eu vou colar no skate depois, tá? Então, eu vou deixar aqui a primeira camada secar, depois, quando secar, eu vou passar a segunda, até não dar para ver o que está escrito aí embaixo. E esse aqui é o jeito que estava meu skate antes. Eu já baixei as fotos que eu queria aqui para o computador, eu vou ajeitar tudo aqui no Word, para depois imprimir, tá? E depois eu vou recortar tudo certinho o que eu quero. Gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês, caso vocês não tenham feito o curso de Word e o curso de informática. Está vendo essa foto aqui? Ela tem muito fundo, né? Tipo, eu quero só isso. Não quero esse fundo todo. E se eu usar esse fundo todo, eu vou gastar uma folha quase inteira, né? O que você vai fazer? Você vai clicar na foto, Aí, aqui em cima, você vai vir aqui, ó, em formatar. E aqui vai ter a opção de cortar. Você aperta na opção de cortar. Aí, aqui vai ter esses negocinhos, esses risquinhos pretos. Você vai ajeitar ele do jeito que você quer, só na parte que você vai querer, ó. Aí, gente, viu? Aí você clica para fora e fica só a parte que você quer, sem aquele negoção preto para ocupar uma folha inteira. Então, isso aqui é muito bom. Gente, já passei umas três camadas, eu acho, de tinta. Ele já está bem úmido, assim. Ele ainda está molhado, não secou totalmente. Então, eu já vou meio que colar todas as fotos que eu imprimi. Tá? Então, eu já vou meio que grudar, assim, porque ele está meio molhadinho. Então, ele vai grudar, né? Facilitar a minha vida. Então, é isso. Gente, esse daqui é o resultado final do meu skate, tá? Olha de longe. Ó, você deve estar falando assim, ah, Lohane, mas esse papel aqui vai sair. Sim, gente, por isso que agora a gente vai fazer o toque final. A gente vai pegar um pouco de água e cola. Quem é do arte, da época do arte ataque sabe que, né? Cola com água é tudo, né? E aí, a gente vai passar por todo o skate. Para grudar todo o papelzinho, para ele não sair. Eu estou com leve medo de ficar feio. Com certeza, vai ficar feio. Meu Deus. Mas é isso. Ou não sai. Ou fica grudado, ou sai. Né? Meu Deus. Esse foi o resultado final do meu skate. Nossa, mano, ele ficou muito lindo. Ele ainda está com as folhas assim. Eu acho que não protegeu muito bem a cola. Mas eu espero que não saia. Né? Porque ele não tem contato com o chão. Então, acho que ele não vai ser fácil de sair. Acho que as partes mais fáceis de descascar vai ser aqui em cima. Né? Aqui em cima vai ser mais fácil de descascar. E aqui embaixo. Porque a gente freia, né? Então, acho que esses adesivos não vão sair. Mas ficou muito lindo. Agora a gente tem que estrear o skate novo, né? Vou tentar ir lá na rua para mim dar uma volta. Não sei andar profissionalmente. Mas eu sei descer a rua. Então, vamos lá.